E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigada a todos pelo apoio e pelo carinho Então bora lá assistir o vídeo, rapaziada 3, 2, 1, Rima Gil, todo mundo notou, o que foi que rolou? O Apollo, nem até começou, a decorada acabou Aí você tomou o couro quando eu subi no tatame Na hora que eu liguei o mic e olhei no seu olho tremei igual a cadela com derrame Nada a ver esse seu papo, de cadela com derrame Sem maldade cê não tem caminhada, por isso aqui que cê paga vexame Ele só vem gritando e se achando brabão, mas cê não é de verdade Baixa essa bola e respeita quem veio antes, almoça ego e janta vaidade Não, eu janto um MC covarde, e depois que eu janto um MC covarde Eu tô vomitando verdade Sabe por que que você rima assim? Cê faz isso e aquilo, isso e aquilo, cê corre porque cê tem medo de mim Eu não tô morrendo, foi parte que ele não entendeu que eu sou sujeito homem Tô aqui em cima do palco, sem maldade você se consome Eu me garanto com as minhas rimas, me garanto com o meu próprio nome Você já tá MC covarde, então hoje cê morre de fome Não, eu vou sair de barriga cheia Tá pensando que você é morto, eu vou te mastigar aqui na aldeia Que parte? Que o Prado não entendeu que você é sujeito homem? Tá bom, vou resumir a parte que eu não entendi, a do sujeito e a do homem Ah, meu Deus do céu, e ele falou que ia me mastigar aqui na aldeia Você se fudeu que eu sou Jonas, acabei de sair de dentro da baleia Se maldade você é meu prego, Prado abaixa essa bola Um round pra sua vaidade, outro pro seu ego Cusão, cê tá achando mesmo que tá desenrolando? Papo reto, de uns dias que é sozinha eu tô aqui escutando Suave parceiro, eu não quero te ganhar Quando nós tá no alto, até os de olho fechado abre o olho pra enxergar Meu Deus do céu, ele primeiro começa gritando pra cá de malandro Ai, agora eu não quero ganhar, acho que alguém aqui tá se gritando Mano, decorada, decorada, eu fiz de propósito Ele tá fazendo assim, assinando o próprio atestado de óbito Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho E deixar nos comentários, top 5, top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal RimaSulo HD Cadê rapaziada? Tamo junto é nóis, então bora lá continuar assistindo o vídeo 3, 2, 1, Viva! Acabo contigo, vou logo pegando a visão Não adianta encarar, eu não tenho medo de assombração Então logo deixa eu te dizer, você é o leão do proeste, eu é o leão da selva Isso daqui é demais pra você Não é demais, é o suficiente Mato você, vou de presente Cê vai ter que me entender Suas ideias foi inconsequente Sobra fumaça na cara Cê acha que esse é o rap compromisso? Só não falo que eu vou estragar sua face Porque pelo visto a vida já fez disso Mas eu não como que é a situação Rima manjada, rima batida Mas eu tô tranquilão Meu mano, deixa eu te falar Deixa só eu te dizer E nem se você quisesse Pelo visto não tem disposição pra fazer Tô na tua frente, tô fazendo com a minha arma O peso dos meus karma Se você não entendeu meu parceiro É por isso que agora você falha Cê acha que você é o original Mas comigo nada arruma Garanto que sua rima é mais falsa Que a merda do hate que na boca fuma Pode crer meu mano, essa é a situação Quer falar de hate, mas eu vou te mostrar qual que ele é da visão Porque você sabe, a sua rima tá muito chata Deixa eu continuar fumando meu cigarro Porque se eu esperar o adversário ele não me mata Então espera para ver, mano Agora olha essa galera Quando você não espera A morte vem de onde menos espera Já entendi por que cê gosta tanto de cigarro Piadinha que é sem graça Porque se acende, fuma, traga Igualzinho o Johnny, já já brisa papo Pode crer meu mano, pode pá Quer que eu paro? Bota sua foto atrás do máximo Que rapidinho eu paro de fumar Se fuder o aliado Cê quer gastar em bom cigarro bagunçado Jamais Cigarro solto, moleque magrim Mas que tem disposição Se você não acredita Manda beijo pra plateia Depois beijo o som Cê me olhou atrás do seu cigarro Do início até o fim Se fumar esse cigarro Irimar igual gurim Amor, compra mais oito maços pra mim Cadê as palmas, bebê? 3, 2, 1, e lá! Ontem eu fui assistir o basquete Trombei o lembrão Fazendo improvisação Ele falou, caralho Foi com esse a forte Que cê pisou no magrão? Sim, até porque mano Você treme Quando eu tô te espancando Meu mano, você treme Você rimando é mais mentiroso Do que o próprio Naldo Penny Você tá zoado, parceiro É mentiroso igual o Naldo Quando que esse cara me pisou Meu parceiro Sem maldade nem tá descalço Por isso mesmo agora De cima do palco Eu atiro esse cara É um alvo Ele que tá pagando de meme É um fucking shit Perde pro magro Só que cê acumula Quando que eu pisei no magrão? Semana passada 3 a 0 Flora ou firula? Flora ou firula? Tudo bem, cê não elabora Só que quem não colou Semana passada Tá assistindo agora Flora ou firula? Quando que cê ganhou de mim? Na semana passada Meu parceiro Foi uma batalha duvidosa E cê citando Minha namorada A firula Gostou pra você Como que ela gritou Pra suas rimas de bosta Tanto que eu ganhei Essa é a resposta Agora vou espancando As suas rimas de bosta Até porque no verso Você não vai avante Não é forjar Forja o microfone milagroso Pro magrão ganha do cante Não Não tem microfone Que faz milagre Meu parceiro Só tenho minha mente Eu tô ciente Ela faz freestyle Semana passada Ele me forjou Cês também pode ver no vídeo E pra quem não viu Isso daí Tá vendo Ele ganha forjado De novo ao vivo Cadê as palmas Na verdade Eu vou começar O terceiro round Que fraude assim Quando ele não tem o que falar Ele começa a apelar Até o fim Mas tudo bem Eu vou além Seu cérebro é de amendoim Eu sou o maior campeão Que tem no mar de monstro E na sua casa Cê consegue vir ganhar de mim É dois Tá tranquilizado Só não esquece Que cê é o maior campeão Porque é 90 aposentor E ele era o jurado Agora deixa eu te falar Tá ligado que a sua rima É muito feia Volta lá Que eu vou te dar uma surra Só vou fazer uma prévia Aqui na aldeia Fazer uma prévia Aqui na aldeia Então você tá desconsiderado Olha o argumento Coisa feia Ele falou que na batalha Eu lá é o jurado Então você concordou comigo Porque agora Meu mano Eu vou casar o seu fim Você rimou E mostrou que tem dom Porque até quando é jurado Cê tem que votar em mim Tenho que votar em você Isso é verdade sim Não tinha ninguém pra te ganhar E é por isso que eu falei Eu decidi vir E agora você pode ficar tranquilo Que o 90 é tipo um rugal Ele é especial O 90 voltou Pode ficar tranquilo Que ele é seu ponto final Ele é seu ponto final O 90 tá falando Que ele é o rugal Só que ele não manja De fazer o improvisado Infelizmente o rugal Trombou o Chris incorporado Na verdade não A situação Tô fazendo rima Improvisação O 90 pra ganhar Tem que ser apelão Então jogando Street Fight Aperta todos os botão Entendeu? Fala mais um pouco Eu vou apertar o seu O 90 quer apertar o botão dos outros Pelo visto o seu botão é apertado por todo mundo Falou Ele chegou Primeiro ele falou Que eu chorei do nacional E depois ele falou Que eu sou o maior campeão E eu vou te dar um pau E depois eu vi a zoação E esse cara aqui pra mim Ele é um bosta Ele falou que toda hora Eu apelo Será que eu sou apelou Ou você que não tem resposta? Eu falei pra abraçar a cabeça Sabe que eu não tenho pena Eu falei pra abaixar a cabeça Com que tá muito mais tempo Na porra dessa cena Então calma que eu posso proceder Eu olho no seu olho Eu tô falando pra você Porque eu tô nessa porra Eu nunca dei carteirada Você que dá carteirada De filho do JP Na verdade Faço versus é mané É que eu falo do que o chamo É filho de quem? Ninguém sabe quem é Mas tudo bem Eu vou além Faço freestyle Isso que você não viu Eu também rimo há três anos Não tinha YouTube Você não viu? É filho de quem? Não tinha YouTube Parça hoje você toma no cu Até hoje não tem YouTube A batalha não é gravada Mano no sul E hoje que você toma um pau Eu hoje tô em SP Filho de quem? Filho do Ricardo Pai essa vitória é só pra você Simac é bom, inteligente As batalhas nunca que é gravada Olha a câmera que vem na sua frente Eu não sei se você entendeu Faço versus Hoje toma no cu Já que não é gravada Sai com o rabo e dá as perna E volta pro sul Eu voto pro sul Eu voto pro sul Passando por isso Que eu vou te megar Quando eu faço rima Eu falei que é batalha Ela é minha gravada lá Né? Por isso que Faço meu verso Agora que eu proceder Manda beijinho pra tua família Na câmera te assistindo perder Na verdade hoje você abate Eu, mãe, recebi mensagem da minha mãe Me parabenizo, eu ganhei a pé fase Mateu Liu Vim, Mateu Tavim Mata esse cara, ó de corrói Mateu Liu Vim, Mateu Tavim Acabei com essa conversão de boa E aí, e aí, e aí, e aí Respira, aí tu 3, 2, 1, viva É isso que ele tá chamando Chamuel, boy Por isso que eu rimo Cê não vai pro céu, boy Eu matei o Tavim, o Liu Vim Eu mato de novo Cê matou geral Agora cê mata a vontade De papo a meu ovo Que que tá falando isso? Essa rima improvisada Babar o ovo Pelo que eu saiba isso É papo de tudo em quebrada Mas tudo bem, camarada Mas o verso hoje tá escroto Sabe o que cabe no meu bolso? Mateu chamou a reprisa de novo Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Ative o sininho pra receber todos os vídeos E todas as notificações, rapaziada Irei trazer vários temas aqui para o canal Flow, bate-volta Os melhores fatalities, rapaziada Os melhores punchlines aqui dos MCs Tamo junto É nóis Rumo aos 600 mil inscritos aqui no canal Rimas for HD, rapaziada Tamo junto É nóis Falou